É isso aí, quarta-feira, olha só a praia de Santos, como é que está agora aqui nesse momento. Quarta-feira, 30 de julho de 2014. Praia do Boqueirão em Santos. E a gente vê ali o farol, né? A praia, os jardins e as árvores. Nessa quarta-feira, um dia, olha só, muito bonito. Temperatura super agradável pra ser o inverno, né? Mas, um dia bem legal. Olha só, o céu azul, o oceano, a Bahia de Santos. Tudo bem tranquilo. Um dia bom pra relaxar. Pra ficar aqui, só observando o mar. E, ali, a correria do dia a dia. A Avenida Bartolomeu de Guzmão. Ali tem a Pinacoteca, lembra que eu falei da Pinacoteca aquele dia? Tá ali a Pinacoteca, Benedito Calixto. É isso aí. Retratando um pouquinho de como está Santos nesta... Nesta quarta-feira, 30 de julho de 2014. Nesta tarde aqui em Santos. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.